Música Fala pessoal, beleza? Eu sou o Sandro, esse aqui é mais um vídeo do canal Roteiro do Cinema E o vídeo de hoje é mais um pouquinho da minha coleção que eu quero mostrar pra vocês No vídeo, não sei se foi o vídeo passado, não sei que ordem que eu coloquei ele aí no Youtube Mas eu fiz um vídeo já, que eu mostrei minha coleção de baldes e pipoca E nesse vídeo eu falei que queria também, no mesmo vídeo, mostrar a minha coleção de copos, né? Mas eu vi que o vídeo ficou muito longo, se eu fosse mostrar a coleção de copos ficaria mais longo ainda Então eu resolvi fazer um vídeo à parte, separado, pra mostrar aqui pra vocês a minha coleção de copos Então, eu vou pegar aqui no morde aleatória, tá tudo aqui em cima, e eu vou começar por esse daqui, ó Que é do Minions Ó, que bacana Eu vou fazer o mesmo esquema que eu fiz dos baldes e pipoca, né? Mostrando e girando aqui pra vocês verem todo o desenho que tem no copo, né? Esse aqui do Minions Esse aqui do Hulk Isso aqui também eu comprei naquelas lojas de artigos de 199 Aqui do Hulk O próximo Esse aqui do Batman Bonito Bonito esse aqui também Esse aqui é bem parecido com o balde O outro, que é esse aqui Divertidamente Eu gosto muito de colecionar essas coisas Eu só não compro mais porque, né? Porque tem muitos, muitos outros tipos de personagens e desenho e tal Deixa eu deixar aqui Esse aqui do Homem de Ferro Bem bacana também O próximo Esse aqui, ó Carros O próximo Esse aqui Fronze O próximo Capitão América O próximo Homem-Aranha Homem-Aranha Bem bacana esse daqui O próximo Esse aqui é do Minions também O próximo Hora da Aventura O próximo Deixa eu ver aqui Pra não pegar Misturado já Nessas aqui já foram Esse aqui, ó Do Thor O próximo Esse daqui Do Batman Outro do Batman, né? Aquele outro do Batman Era mais simples Esse aqui já é mais Tem mais coisa Mais desenho, né? Mais detalhado Bacana também O próximo É esse daqui Da Moana Achei muito legal esse desenho Curti bastante A trilha sonora também Fantástica Bacana esse daqui Próximo é esse daqui Batiguel Deixa eu ver Aqui acabou Tem dois Que eu esqueci de pegar aqui Mas eu já pego Dois não Quatro Que eu esqueci de colocar aqui Mas eu vou lhe pegar E já mostro pra vocês Isso aqui veio junto Com o combo Quando eu peguei No cinema lá Junto com o balde Do Guardiões da Galáxia Esse aqui é bem bonito Também Esse copo Esses aqui Esses quatro copos Que eu vou mostrar pra vocês São maiores Vou colocar um do lado Do outro Só pra vocês verem O tamanho, tá? Pra vocês terem Uma ideia Do tamanho deles Então Guardiões da Galáxia, né? Bonito Esse daqui também O outro É esse aqui Opa Deixa eu tirar aqui Que eu coloquei um dentro do outro Do Scooby-Doo Bacana esse aqui O próximo Deixa eu tirar aqui Esse aqui como se fosse A Liga da Justiça, né? Com vários personagens Lanterna verde Olha o que vai aparecer aqui O Flash Batman Superman Legal esse aqui, né? E o outro também Que é da Liga da Justiça Só que é diferente desse Esse aqui Depois eu coloco os dois juntos Só pra vocês compararem, né? Superman Lanterna verde O Batman E o Flash E o Flash Tem os mesmos personagens Só que Fiz girando aqui, né? Tem os mesmos personagens Só que Que a arte deles É diferente, né? Esse aqui é mais escuro Esse aqui já tem outras cores Mais claras, né? Então é isso daí, pessoal Deixa eu mostrar Deixa eu ver aqui Mostrei todos, sim Toda a minha coleção De copos pra vocês Então é isso Espero que vocês também Tenham gostado De mais esse vídeo Um pouco da minha coleção Aqui, eu sempre vou estar Mostrando isso pra vocês E se eu adquirir mais balde Mais copos Com certeza eu vou, né? Esperar juntar aí Uma outra quantidade De copos novos E de baldes novos Eu faço outro vídeo Pra vocês Beleza, pessoal? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Clique em curtir Compartilhe com a galera Eu vou ficando por aqui Espero vocês No próximo vídeo E... Falou!